A receita de hoje é de pão de aveia com queijo. Quer aprender? Então vem comigo! Olá! Tudo bem? Seja muito bem-vindo! Eu sou Eliana Severino. E nesse vídeo vou passar a receita de pão de aveia com queijo. Muito fofinho, saudável, sem glúten. E o melhor, o preparo é super fácil. Ele é todo feito no liquidificador. Tenho certeza que você vai adorar. Assista o vídeo completo para ver o passo a passo da receita. Mas antes de começar a ver a receita, dê um joinha nesse vídeo e compartilhe para que o YouTube distribui esse vídeo para mais gente e todos aprendam a fazer esse pão maravilhoso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido para se inscrever. Mas não deixe de ativar o sininho para receber vídeos novos toda semana e ficar sempre por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Para fazer esse pão, você vai precisar desses ingredientes. Anota aí! 4 ovos inteiros 1 copo de iogurte integral 2 xícaras de chá de farelo de aveia 1 pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado 1 colher de sopa de fermento em pó o mesmo fermento para bolo e queijo mussarela ralado a gosto No copo do liquidificador, adicione os ovos o iogurte natural o queijo parmesão ralado e o farelo de aveia Bata tudo em velocidade média por 3 minutos até ficar uma massa bem cremosa Adicione o fermento em pó e dê uma misturada com o fouet ou uma colher mesmo, tanto faz Música Veja como a massa já começa a crescer Despeje a massa em uma forma de pão untada com manteiga e polvilhada com farelo de aveia Música E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos até ficar bem douradinho por cima Conte para mim aqui nos comentários qual o seu nome e de qual cidade e estado você está vendo esse vídeo Isso vai me ajudar a saber até onde os meus vídeos estão chegando E eu terei oportunidade de te mandar um beijo bem carinhoso e super especial no seu coração E os beijos super especiais de hoje vão para Ela disse que amou a receita do bolo integral de aveia Porque é diabética e essa receita está de acordo com a dieta dela Olha só que bacana Meus amores, um beijo bem carinhoso e super especial No coração de cada um de vocês Muito obrigada pelo seu carinho Obrigada por estar aqui no canal Curtindo as minhas receitas Compartilhando os meus vídeos É um imenso prazer recebê-los Sejam sempre muito bem vindos E está pronto esse pão maravilhoso Desenforme ainda quente Gosto de deixar esfriando em cima de uma grelha Para que o pão não perca a crocância Mas se quiser já pode comer assim mesmo Bem quentinho Olha só como ele fica fofinho Cortei duas fatias e coloquei na sanduicheira com queijo no meio Ficou delicioso Esse pão fica muito gostoso A massa fica com sabor super leve E uma textura bem macia Faça essa receita para o lanche aí na sua casa E depois volte aqui para me contar o que você achou E se você gosta de receitas fáceis e deliciosas como essa Dê um joinha nesse vídeo E compartilhe com todo mundo Inscreva-se no canal E ative o sininho Para ser avisado pelo Youtube Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal E você não perder nenhuma receita A lista com os ingredientes que usei para fazer esse pão Está aqui na descrição do vídeo Depois dê uma olhadinha lá E mais uma vez Muito obrigada pela sua atenção E um beijo enorme No seu coração Até mais E nesse vídeo vou passar a receita de queijo Não, de queijo não Está errado E compartilhe Para que Para que Youtube Para que Youtube distribua essa receita Ai, calor Ai, calor